Agora nós estamos aqui no campo de Belém, onde a força-tarefa chegou a esse estabelecimento aqui. Muitas pessoas, realmente aqui também há aglomerações, os profissionais estão fazendo aqui o trabalho, primeiramente, de conversa com o proprietário do estabelecimento, buscando esclarecer sobre o decreto municipal e estadual, os decretos, na realidade, que tratam sobre a questão da pandemia. Que impede a realização de eventos que promovam aglomerações aqui na cidade de Caxias. Neste momento, integram aqui a operação, a defesa civil, polícia militar e também a guarda municipal, que fazem esse trabalho aqui, buscando esclarecer as pessoas sobre a importância de impedirem a disseminação da Covid-19 no município de Caxias. Nós não vamos preocupar.